Durante o período de férias escolares, uma dificuldade para os pais é encontrar opções, né? Principalmente para sair da rotina, monotonia, quando a família não pode fazer uma viagem, por exemplo. Algumas lanchonetes pensaram rápido em atrair esse público. Douglas Fernandes e Jaqueline Mendonça foram farrear com essa meninada e mostra agora pra gente. Que tal um rolezinho pela cidade para conhecer lugares bem legais? Onde, de repente, no meio do lanche com a família, a gente se depara com um leão selvagem, andando pelos corredores. Mas essa aí é boa praça. Eu gostei muito, ele foi muito gentil, ele é muito carinhoso. Só as crianças se divertem? De forma nenhuma. Nós também estamos aqui nos divertindo bastante. Nesse período de férias escolares, esse tipo de ambiente temático vem se popularizando em Goiânia. Quando os pais estão conversando, tem um espaço kids para as crianças brincarem, né? É um lugar excelente para as férias, trazer os filhos. Cadê as crianças? As crianças, tá por aí. Até, boa pergunta. Eu vim encher a barriga que tava com fome, né? Depois de um dia cansativo de trabalho. Cadê as crianças, amor? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá atrás. Tem que ir atrás. Porque o brinquedo aqui é maravilhoso. E agora a gente vai conhecer o cantinho mais disputado deste local onde nós estamos, que é a brinquedoteca. Eu, por exemplo, vou querer brincar um pouquinho com as crianças. Eu posso? Não, não pode. Por quê? Eu sempre ultrapasso. Mas eu tenho espírito de criança. Olha. Não tem como. Não tem como. Mas eu posso pelo menos mostrar? Pode, pode mostrar, tirar fotos, filmar. Então vamos mostrar aqui então. Obrigado. Aqui nós temos vários espaços onde as crianças se divertem pra valer. Cabem mais ou menos 70, 80 crianças simultaneamente. Então pra isso, o pessoal barra um pouquinho lá, faz um rodízio e eles aproveitam e se divertem até quase irem embora. Tem muita energia pra gastar ainda? Tem. Que hora que vocês vão dormir hoje? Meia noite. Meia noite e meia. E quem também foi conhecer um lugar bem bacana foi a Jaqueline Mendonça. O que será que ela encontrou? O pai e a mãe não sabem mais o que fazer? Que tal trazê-los pro lugar que já vai ser recepcionados por um Transformers? Gostou da ideia? Então vem, que esse passeio tá só começando. Tem videogame, tem as famosas mãozinhas de cera. Só coloca a mão ali e vira a mãozinha de cera. Isso. Coloca a mãozinha ali na gelada, depois vai na parafina. Aqui. Olha que legal. Olha aqui. Faz o molde. Olha o molde. Cadê? Como é que faz pra fazer? Aí as crianças fazem o molde, pintam e elas levam pra casa na sacolinha. E tem, claro, a maior cama elástica de Goiânia. Eu que não sou boba nem nada. Vou tirar a minha sandália pra me divertir com a galera. Bora, gente! E aqui o que não falta é gente animada. Você chegou aqui cedo? Sim. Tá até agora? Aham. E não vai embora tão cedo? Não. O que você gosta de brincar aqui? De tudo. Então eu quero saber do Fábio. Tudo tá liberado por um preço só aqui? Por um preço só. R$ 40,00, meia de semana, de segunda a sexta, de às 17 até meia-noite, tempo livre, R$ 40,00. Tem faixa etária permitida? De 1 a 6 anos, fica no área Kids. E de 6 anos a 12 anos, no máximo, em 60 de altura. Por conta de não ter nenhum tipo de acidente, que a gente preza muito pra segurança dos filhos dos nossos clientes. Bora lá, meninada! É férias. Você tá em qual série na escola? Segundo. Segundo. Tá em qual? Quinto. Tá em qual? Segundo. Tá em qual? Segundo! É! Quem gosta de férias aqui, diga eu! É! Eu consegui subir! Êêêê! Vamos pular, vamos descer agora? Vamos. Então bora descer. Vai lá, gente. Todo mundo no escorregador, nessa brincadeira maravilhosa. Ai, vamos lá. Matias, Matias! Oi! Quantos anos você tem? Alguns. Quantos? 38. Minha mãe tem 47. Seu pai da quase a minha idade. Tchau! Dá tchau! Tchau!